Como veio essa amizade depois de um momento de tanta rivalidade também que foi ali, né? Existiu entre vocês, não necessariamente entre vocês, mas que criaram, né? É, eu acho que rivalidade a gente nunca teve. Nunca, em nenhum momento da nossa vida a gente teve. Nenhum. Eu tenho um carinho tão grande pela Angélica e pela Eli. Ali não, a Eli tava um pouco distante da gente. E eu fiz com que, eu falei, puxa, vocês deviam se conhecer melhor, vocês duas. Mesmo signo, a gente tá na mesma parada. E ali tem uma coisa. Ela, você precisa dar uma bebidinha pra ela. Porque daí que ela se solta. Pra ele, Ana? É, eu amo. Aí, aí quando ela bebe um pouquinho, ela... Oi, amiga. Ela é muito icônica. Tô aqui, ó, tô aqui no restaurante, tal, com saudade de vocês. Eu falo, eu e a Angélica do outro lado, e aí, beleza. Porque eu e a Angélica, a gente já tá na medida certa. A gente não precisa de nada pra se soltar. Mas ali não, ela precisa de uma dosezinha pra se soltar. Se pudesse definir, é, com uma palavra, uma, cada uma de vocês três, quais seriam essas palavras, assim? Você é quem? Ai. Você é quem nesse grupo? Eu acho, eu acho que eu sou a... a porra louca. A sem papas na língua, né? É, eu acho que eu sou a porra louca. Aquela, a sincerona, que fala o que tem que falar e faz o que tem que fazer. E até o que não tem que fazer e fala o que não tem que falar. A Angélica, ela é a divertida. Ela é a... Astralizada. A gente joga buraco, eu, o Ju e o Lu. E ela tá sempre de bom humor. O Ju até fala assim, que humor gostoso que ela tem. Que ela toma. Fica tudo leve com ela, sabe? É tudo muito gostoso. Uma conversa com ela, uma tarde, uma noite com ela, é sempre muito gostoso. E ali, ela é contida. Sim. Então, ela é a profissional da parada. Ela deve ser um pouco mais controladora, talvez. Ela é a profissional, ela é a equilibrada, sabe? Ela tenta, pelo menos ela tenta mostrar isso pra todo mundo e pra todos, como o equilíbrio do grupo. Aí, quando ela chega pra gente, quando a gente se encontrar, ela começa assim, pode não, peraí, poder entrar no nível. Enverar no clima. Chegar no nível. Aí, ela já começa, porque ela já começa a soltar, ela já começa a falar um monte de coisa. Tanto é que o meu presente de aniversário, eu ganhei das duas. Ah, elas compraram juntas? É, encheram de fotinhas. E me deram um vibrador, obviamente. Ai, não acredito que maravilhoso. Qual modelo? Um modelo que eu não conhecia. Sugador? É, tem duas funções. Tem um sugador e tem uma outra coisa lá, mas ele é pendurado, assim. Tem uma bolinha que é sem... Ah, pra ficar embaixo, assim, deve ser. E esse eu não conhecia, porque eu que apresentei ali, um... E a Angélica falou, tu não conheces esse, Lila? Como vocês nunca me falaram sobre isso? E a gente mandou foto, e daí a gente ficou nesse clima de uma apresentar a outra, quando eu descobrisse alguma coisa bacana. E você gostou desse? Eu mandei pra ela o recado que eu... Eu não sei se eu sou mais acostumada com o meu antigo, que eu apresentei ali, que eu gosto mais, sabe? Que é como, desculpa? É só o sugador. Só o sugador. Ah, eu também adoro isso. É, eu gosto, eu gosto dele. Eu tenho um rosinho, eu tenho um rosuzinho. Muda a cor, mas ele é o meu amarelinho. Não é branco? É, bonitinho. É, branco eu também tenho, mas eu tenho mais o rosinha e azul. Nossa, tem vários tipos. É, pra deixar em lugares diferentes. A casa do Ju, na minha casa, em Angra. Uma sala, vai que tá na sala. A casa é grande, a gente tem que... Cravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente. Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária. Começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Kronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo. Se inscreva no canal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma